Se alguém lhe perguntar que eu já fui seu amor, diga que não. E se disser que sim, diga que foi, mas já morreu. Mas já morreu, morreu de uma vez, o que você me fez, nunca mais vou poder perdoar. Quero ver a distância ingrata, desta vez consegui maltratar. Mas, se alguém lhe perguntar que eu já fui seu amor, diga que não. E se disser que sim, diga que foi, mas já morreu. Mas já morreu, morreu de uma vez, o que você me fez, nunca mais vou poder perdoar. Mas já morreu, morreu de uma vez, o que você me fez, nunca mais vou poder perdoar. Quero ver a distância ingrata, desta vez conseguir maltratar. Para esquecer de tudo, eu vou embora. O que eu quero agora, também é ter mais.